Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá, terceiro ano, para mais uma aula de matemática? Vamos ficar ligadinhos aí na aula, que hoje nós vamos começar com a correção de fichas, tá bom? Ainda sobre representação dos espaços, nós temos duas fichas a serem corrigidas, tá bom? Algumas questões vão ficar a critério de vocês, tá bom? Porque algumas questões estão relacionadas à sua compreensão, à forma que você vai resolver cada situação aí, tá bom? Mas de início, nós temos aí, certo? Uma malha quadriculada para escrever os comandos, né? Que a tartaruga vai fazer na seguinte tela aí, tá certo? Nós temos aqui a tartaruguinha, né? A gente já está vendo o percurso que ela fez, Ela parou aqui, ó, no G, né? Na célula G. Então, nós vamos escrever aí esse percurso. A Tia Edilândia vai falar os percursos e vocês vão olhando aí, certo? O percurso se está de acordo com o que você fez. Tá legal? Então, aqui, vocês vão escrever, né? Da forma que a professora está falando, tá bom? Vamos ver. A tartaruguinha, ela está bem aqui. Então, ela moveu o quê, ó? Três passos. Pra frente, né? Três passos para frente. Quando chega aqui, ela vira à direita. Quando vira à direita, ela move o quê, ó? Quatro passos. Um, dois, três, quatro passos. Daqui, ela vira o quê? À esquerda. E move dois passos. Um, dois. Vira à sua direita e ela move, né? Aqui mais dois passos. Um, dois. Virou novamente para a sua direita e moveu o quê? Um passo. Então, fez com que ela chegasse aí na célula G. Tá certo? Então, você vai escrever aqui esse percurso que a tartaruguinha fez. Tá bom? Três passos à frente. Virou à direita. Deu quatro passos. Virou à sua esquerda. Deu dois passos. Virou à sua direita. Deu dois passos. E virou novamente à sua direita. Mais um passo. Então, vocês vão estar escrevendo aqui. Tá bom? Vamos para a segunda. Desenhe o trajeto de uma tartaruga em forma de retângulo. Certo? Então, cujos lados meçam quatro quadradinhos e três quadradinhos. Então, dos lados vai ficar quatro quadradinhos, né? E três na lateral. Então, você tem duas formas de você fazer esse percurso. Ou você faz dessa forma, né? Ou voltando aqui. Tá certo? Então, vamos ver como vai ficar. Certo? Vamos fazer com que a tartaruga vire à sua direita. Ok? Vire à direita. Mova três passos, né? Um, dois, três passos. Vire à sua esquerda. Mova dois passos. Um, dois passos. Vire à sua esquerda, né? Mais três passos. Três. Virar, né? Para a sua direita e mover mais dois passos aqui. Tá bom? Tá bom? É. Ok. Então, A, B. Há mais de uma resposta. O que é que vocês acham aí? No caso, tanto faz você ir, né? Dessa forma aqui, como ir por aqui pela frente. Tá bom? Vamos para a terceira questão. Agora, escreva os comandos para que a tartaruga execute o retângulo desenhado por você. Tá bom? Então, nesse caso aí, vai ficar a critério de vocês para fazer esse percurso. Tá bom? Então, vocês vão escrever o percurso. A Tia Adilândia fez daquela forma. Mas aí, de que forma você fez? Tá bom? Ali foi um exemplo que a professora deu. Então, você vai ter... Tem outras possibilidades. Vocês vão escrever as possibilidades aqui que vocês fizeram. Tá bom? Há mais de uma resposta. No caso aqui, sim. Vocês vão escrever que sim. A Tia Adilândia fez daquele caso e vocês vão fazer da forma que vocês desejarem. Tá bom? Terceira questão. É a sua vez de comandar a tartaruga. Escreva os comandos para que ela chegue à célula F4. Depois, desenhe o trajeto que a sua tartaruga percorreu para chegar a esse destino. Tá bom? Então, ela tem que chegar aonde? No F, né? F4. F4, né? F4. Então, ela tem que fazer esse percurso aqui e chegar bem aqui. Tá bom? F4. Então, vamos lá. Ver como é que a tartaruguinha vai seguir aí. Então, segue. Tartaruguinha vai mover aqui. Três passos. Um. Dois. Três passos. Virar para a direita e seguir cinco passos, né? Vamos ver se os cinco passos chegam lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Então, segue à frente com três passos. Vire à direita com cinco passos. Então, ó. É onde ela chega na célula F4. Então, aqui, nesse caso aqui, há mais de uma resposta? Sim. Há outras possibilidades. Então, vocês vão escrever esse trajeto aqui, tá bom? Trajetos em que ela fez, vocês vão escrever aqui. Como é que vai seguir? Segue em frente, né? Mova três passos. Virar à direita. Mova cinco passos. Então, é o que vocês vão escrever aqui. Tá bom? Vamos para a ficha seguinte. Ficha de página 53. Escreva os comandos para que o robô chegue ao final da trilha. Cuidado. Se sair da trilha, ele vai cair. Então, ele já está aqui nessa celulazinha aqui. Tá certo? Então, dessa célula aqui, ele vai mover quantos passos? Fazendo com que ele não caia, né? Então, vocês vão escrever aqui, ó. Segue dando três passos, ó. Um, dois, três. Fica nessa celulazinha. Dessa célula, ele moveu três passos. Um, dois, três. Virou, né? A sua direita, que é para cá. Mais três passos. Um, dois, três. Virou a sua direita novamente e deu mais três passos. Um, dois, três. Então, ele chegou nessa célula aqui e ele não caiu. Então, ele moveu três passos a cada virada que ele deu. Tá certo? Então, vocês vão escrever esse trajeto que a professora falou. Eu acredito que vocês já tenham feito. Eu estou apenas fazendo a correção. Tá certo? O ponto de partida dele é esse. Então, moveu três passos. Um, dois, três. Virou a sua direita, moveu mais três passos. Virou novamente a sua direita e moveu três passos. Então, é a forma de que vocês têm que escrever aqui. Tá legal? A mesma coisa é a B. A B, o ponto de partida do robôzinho, está aqui. Não devemos deixar ele cair. Então, ó, do ponto de partida dele, quantos passos ele deu? Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o robô do ponto de partida dele moveu um, dois, três, quatro, cinco, seis passos. Virou a sua direita, moveu mais um, dois, três, quatro passos. Virou novamente a sua direita, deu um, dois, três, quatro, cinco passos. Novamente a sua direita, moveu um, dois passos. E para a sua direita, novamente, mais dois passos. Então, é a forma de que vocês vão escrever, certo? Esses comandos aí. Então, no caso aqui, ele virou sempre virando para a sua direita, né? E dando os passos aí, ó. Ele não, com esses passos aí, ele não caiu de jeito nenhum, tá bom? Então, vocês vão escrever esse trajeto que ele fez. Sempre colocando o nome passos, tá, ó. Moveu, seis passos. Escreve, virou a direita, deu mais quatro passos. Virou novamente a sua direita, deu um, dois, três, quatro, cinco passos. Virou novamente a direita, deu mais dois passos. Virou a sua direita de novo, dando mais dois passos. Tem que escrever esse trajeto, ok, pessoal? Vamos lá na ficha de página cinquenta e quatro. Aí tem essa aqui. É possível haver mais de uma resposta para os itens anteriores? O que é que vocês acham? Nesse caso, não, certo? Pois o robô não pode sair da trilha. Se for por um outro lado, ele, certamente, ele sairá da trilha, tá bom? Vamos para dois. Crie um percurso no quadro a seguir. Esse percurso aqui, quem vai fazer são vocês. Aqui está pedido para você criar, tá bom? A tia de nós vai deixar aí, certo? Para vocês tentarem fazer esse percurso aí. Vocês vão criar. Depois, responder e escrever os comandos para que o robô faça o percurso indicado, tá bom? Você pode ir pela essa partezinha aqui de baixo, pode ir pela frente, tá bom? O percurso que você quiser. Depois, escrever os comandos aqui. B, repasse os comandos para o seu colega, sem mostrar o percurso criado por você. Depois, vai comparar o caminho feito por ele e com o seu desenho, tá bom? Siga os comandos que seu colega fez na atividade anterior e desenhe o percurso da malha. Vocês não estão na sala de aula, porém, vocês vão ter que fazer essa atividade aqui sozinhos, tá bom? Ok, gente? Gente, hoje, pessoal, nós temos um novo conteúdo a ser iniciado, tá bom? Um novo capítulo, um novo conteúdo. Hoje, vocês vão estudar um pouquinho sobre perímetro, tá bom? Um novo capítulo. Área e perímetro que está na página 82. Jardilândia vai dar uma explicaçãozinha agora, tá bom? Sobre o que seja perímetro, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão observando aqui, né? Duas pessoas, uma criança e um adulto, tá bom? Então, quando a gente fala área e perímetro, quando somamos as medidas dos lados de qualquer figura plana, encontramos o perímetro dessa figura, tá certo? Então, o perímetro, certo? Perímetro é a soma dos lados de uma figura plana, ok? Então, aqui a criança está falando, precisamos reformar a nossa mesa de tênis de mesa para o campeonato. Tênis de mesa, certo? E o senhor lá, né, que é o diretor da escola, está falando. Para isso, precisamos descobrir a área e o perímetro da mesa, tá certo? Então, vou recapitular e vou dizer novamente, o perímetro é a soma das medidas dos lados de qualquer figura plana, tá certo? Então, para a gente encontrar o perímetro, né, ó, perímetro de uma figura plana, como essa aqui, certo? Isso aqui é uma mesa, né, podemos chamar de pingue-pongue também, tá certo? Então, para a gente saber a área dele, ou então perímetro, é preciso que a gente faça o quê? A soma dos lados das medidas aqui, certo? Dessas retas da figura. Então, vamos lá, passar adiante. Bora lá, ó, área e perímetro. Nesse capítulo, você estudará o quê? Área e perímetro de figuras planas. Na fala do diretor da escola, são usados os termos perímetro e área. Você já ouviu falar nesses termos aí? Área e perímetro, hein? Conversa bem, na sua opinião, como se calcula o perímetro de uma mesa, né? A tia Adilanda acabou de falar nesse instante, né, que para calcular o perímetro de uma mesa é necessário que tenha todas as medidas dos lados, né? Quando a gente tem todas as medidas dos lados, por exemplo, nós temos aqui, né, um quadrado. O quadrado, ele possui o quê? Todos os lados com medidas iguais, tá certo? Então, vamos supor que esse quadrado aqui tenha 4 centímetros, 4 centímetros desse lado, certo? Seus lados medem 4 centímetros. Para eu saber o perímetro desse quadrado aqui, eu tenho que fazer a soma dos seus lados, ok? Então, 4 centímetros mais 4 centímetros, mais 4 centímetros, mais 4 centímetros. 1, 2, 3, 4, vezes 4 centímetros, que no total aqui, 4 mais 4, 8, né? Com mais 4, 12, mais 4, dá 16 centímetros, ok? Então, o perímetro de uma figura plana, né, é possível quando a gente faz o quê? A soma dos lados, a soma das suas medidas, né, ó, que no caso aqui deu 4 mais 4, mais 4, mais 4, deu 16 centímetros. Certo? Não esqueçam que o perímetro é a soma dos lados, das medidas dos lados de uma figura plana. Vamos lá? Então, perímetro de um polígono. Para medir o contorno de um polígono, usamos uma régua para medir cada lado e depois somamos essas medidas. O resultado da adição é chamado o quê? De perímetro. Então, nessa figura aqui, ó, nós estamos vendo aqui, certo? Que essa figura, ela possui o quê? 4 centímetros desse lado e 3 centímetros do outro lado, tá certo? Então, o perímetro dessa figura aqui, que é a soma dos lados, é 14 centímetros. Por quê? Porque foi somado 4 centímetros com 4 centímetros, 3 centímetros com 3 centímetros. No total da soma deles aí, dá 14 centímetros. Então, vamos mais abaixo aqui. Agora, veja essa figura, ela é um polígono com todos os lados iguais. Então, ela possui o quê? 1, 2, 3, 4, 5, né? 6 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, essa figura aqui, tem, possui 6 lados. Ela se chama hexágono, né? Porque possui 6 lados. Mas todos os lados desse, ó, possuem medidas iguais, ó, 5 centímetros, 5 centímetros, 5, 5, 5, 5 centímetros. Então, todos possuem, todos os lados possuem uma medida igual. Então, você pode calcular 6 vezes 5, que vai dar 30 centímetros. Ou você pode usar o quê? A adição. 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, 5 vezes, tá? Que dá 30 centímetros, ok? Então, não esqueça, gente, é bem fácil. O perímetro é a soma dos lados, né? Da figura, né? Ó, da medida da figura plana, ok? Vamos mais à frente. Então, lá na... Mais alguns exemplos aqui, nós temos, ó, o perímetro do retângulo é 10 centímetros. Por quê? Porque foi calculada aqui a soma de todos os lados, né? Aqui mede 3 centímetros, 3 centímetros, aqui 2 centímetros. Então, o perímetro aqui foi 10 centímetros, porque foi calculada aqui a soma de todos os lados, ok? Esse quadrado aqui, ele possui, ó, medidas iguais. Então, o perímetro é 8 centímetros. 2 mais 2, né? Vai dar 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, somando todos os lados, a medida dos lados, deu no total 8 centímetros. Não é complicado, tá, gente? Então, aqui nós temos um triângulo, ele possui o quê? Medidas diferentes, ok? 7 centímetros aqui, 6 centímetros embaixo e 4 centímetros desse outro lado, ok? Somando os seus lados, 4 mais 6, mais 7, deu 17. Então, gente, não esqueça, o perímetro é a soma dos lados, certo? É da medida dos lados de uma figura plana, ok? Não esqueça e em casa vocês vão estar também exercitando aí uma atividade sobre perímetro, tá bom? A dúvida que surgir, recorre a gente lá no WhatsApp também, tire suas dúvidas também no livro. E pode voltar o vídeo, né? Então, eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.